Música Bom e agora vamos conversar com eles, Ciel Rodrigues, atração aí, claro, esperada no bairro Tancredo Neves, São Pedro do BTN. Ciel, você que já esteve aqui no Parque de Exposições, mais de 8 mil pessoas prestigiando, sucesso mil vidas, que, claro, é a música que estourou o Ciel Rodrigues aqui em Paulo Afonso. E agora, Ciel, você está no São Pedro, na festa mais tradicional de Paulo Afonso, o que você tem a dizer? Isso, pra mim tá sendo uma maravilha, um prazer imenso, né, a primeira vez Ciel Rodrigues aqui em Paulo Afonso, recepção maravilhosa da moçada, né, dia maravilhosa. E dessa vez, agora, fazendo parte do São Pedro, do BTN, a expectativa é enorme aqui, a ansiedade tá flor da pele. Beleza, agora eu quero que você fale desse novo sucesso, acho que é print, né? Isso. Tá estourado o trabalho com rádio aí, é uma das mais tocadas da programação. Eu queria que você falasse um pouco do seu novo trabalho, desse novo projeto. A gente conhece mil vidas, mas agora vem essa música print, que é desse novo CD que você gravou. Isso, a gente lançou print, né, interferência também, músicas separadas do CD que eu lancei. Mas daí tá vindo um novo CD, né, com 20 faixas, CD novo promocional pra moçada. E tá vindo uma maravilha aí, músicas belíssimas. Chico Sabe Tudo, é isso aí, fazendo a cobertura, né, desse evento maravilhoso. E eu recomendo você que quer estar por dentro de todo o São Pedro aqui, do BTN. Aí no Chico Sabe Tudo, que lá vai estar toda a informação pra você de casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí no Chico Sabe Tudo, é isso aí, pelo menos você de casa. E aí no Chico Sabe Tudo, é isso aí, eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Não Chico Sabe Tudo, é isso aí, eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Dia pra te amar, sempre se esconde Não importa, com distância Eu posso ter um sangue na minha cabeça Não me deixe, olha pra mim Não sabe mais o ano que te amou É o texto do rio, o nosso amor E nada pra pisar em nós Não fica ouvido, quero ouvir você, gente, vai Quê não me pode? Quê não me? Às vezes não vou entender Só que você é que faz você Desculpa, já não cura o mais Com o coração que me assorbeu Me esqueça, não liga mais a mim Me esqueça, não liga mais a mim Na verdade, não há Distante, bem doce De um grande amor, sempre se esconde Não importa, com distância Você não sai da minha cabeça Não sabe mais amar quem te amou Destruir o nosso amor Limpa o canal que me sim Extra da minha cabeça Limpa o canal que me sim Esqueça, não rir demais pra mim Esqueça, não rir demais pra mim Na verdade, não faz De distante, bem longe De um grande amor, sempre se esconde Não importa onde esteja Não importa onde esteja Não importa onde esteja Não importa onde esteja Não sabe mais o que esteja Desde o que é o nosso amor Vem para outra pensar em nós 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 Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sincero Sempre vai dar certo E é de você Um beijo Não vivo de ilusão Meu coração Eu te quero na cama Pra te encher de beijos A grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Estou pra mais do lado, tem que olhar o meu corpo Na brisa de ilusões, meu coração se canta Eu te quero na cama, pra te encher de beijos Na noite é meu desejo Um beijo, um beijo, um beijo sem descampar no mundo Um beijo, um beijo, estou na paixona atacada Jogar o freio pra eu tudo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo sem descampar no mundo Um beijo, um beijo, estou na paixona E aqui na minha mão Um beijo, um beijo sem descampar no mundo Um beijo, um beijo, estou na paixona Um beijo, um beijo, um beijo sem descampar no mundo Um beijo, um beijo, estou na paixona atacada Um beijo, um beijo, estou na paixona A CIDADE NO BRASIL